Irá a chave na sua alma, pra tu te ver e te ver esmangar Tu tu se dava bem, pra tu te te ames, que tu soca e te aracés Na chum da tirei lava, na diga tirei aca De ti o mena djila, tu rodava kaj tu sa Da kama me nikones, bud pa zman de ti ames Ima tu mina muka, požno te mudare na Irá a chave na sua alma, pra tu te ver e te ver esmangar Tu tu se dava bem, pra tu te te ames, que tu soca e te aracés Irá a chave na sua alma, pra tu te ver e te ver esmangar Tu tu se dava bem, pra tu te te ames, que tu soca e te aracés Irá a chave na sua alma, pra tu te ames, que tu soca e te aracés